Aurean Novidata, o blogger da confiança Ela viu que eu fiquei em instante, em silêncio, perguntou-me, que é importante esse parágrafo Ela disse, melhor não falar sobre isso, senão a minha situação ainda agrava-se Eu não quero ter alguém pra perder, de novo Não quero ter alguém pra perder, outra vez Ela sente a mudança no rosto, ela sente o perfume no encosto Eu tento não ficar exposto, faz na cara o desgosto E quem sabe que entre linhas eu tenho escondido um ponto E que eu fuja todos os dias que é pra evitar o confronto Não vou fazer as malas pra ir embora Mas esse parágrafo são curvas e contar-te só piora Eu tenho de ficar sozinho, deixar ser teu vizinho Deixar-te seguir caminho, deixar-te seguir caminho Penso nisso enquanto misturo arrependimento no meu copo O que fiz? Está-me nojo e falar disso eu não suporto Mas ficou escrito e um braile para o meu parágrafo que eu não tinha Não vivo a tentar esquecer, eu tenho de lidar com isso Fiz a atitude, pra que não fine tudo Se não mata minha cabeça e a consciência fica imiuta Pra que não fine tudo Se não mata minha cabeça e a consciência fica imiuta Porque ela viu Ela viu que eu fiquei instante em silêncio Perguntou-me a quem pertence a esse parágrafo Ou lhe disse é melhor não falar sobre isso Se não é minha situação é muita graça Eu não quero ter alguém pra perder de novo Eu não quero ter alguém pra perder outra vez Aurea Novidata O blogger da confiança Aurea Novidata Aurea Novidata O blogger da confiança Aurea Novidata Aurea Novidata Aurea Novidata Unicação E aí